E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu sou a minha coerinha, com coroa, sem coroa, eu sou a rainha todo dia. Exatamente, menino, só é isso aí que eu te falei. Tu já nasceu rainha e foda-se um jeito. Você tem que olhar em volta, olha a sua caminhada e não a minha. Porra, toda mulher nasceu rainha. Não é bem, só que basta que vai atender. E por isso, quem? Ela é piscina e eu caldo a minha filha e matei. Ontem é o que você estava apanhando e agora você vai entender. De repente ele acabou a rainha e manda todo o zé e ia se foder. É porque homem não vale porra nenhuma nenhuma que eu sei. Eu falo a verdade, caralho, se falo que eu agradei. Porque você tá ligado, meu mano, eu presto. Agradece, amém, e você vai encontrar um homem honesto. Não, não, não. Não fala isso, meu mano, esse que é o crime. Eu dependo da minha palavra, mas eu sou honesta quando sou MC. Sabe você? Eu. Sabe que eu vou além? Se nenhum homem presta, desculpa, o seu pincelho não presta também. Eu falei homem, não falei a rima. Eu não falei das boas, eu falei das meninas. É isso aí que tu tem que diferenciar. Mulher, a... Deixa eu falar. Aí, parceiro, sério que você quer falar de corre mulher logo comigo? Até porque nessa batida eu não te considero como um inimigo. Só que talvez se eu tô aqui em cima eu grito como Marielle. Você fala da luta das mulheres quando você for uma mulher da pele. Vem, brinca, brinca. Tá ligada desse jeito, contra o sistema. Já tá ligada até o final, sempre é meu lema. Rima comigo, truta, pra você não vale a pena. Logo no beat, cat bandido com o terror do da pena. Aí, sinceramente, ninguém sei que você não tem. Eu sei que você não corre, se falta apenas de sangue. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo, o corpo está aí na terra de rima, você não é ninguém. E já tá assim antes, que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente. Não me leva a respeitar mim se é a batida. Quando que o da pena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, a minha ideia não vinga. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Essa que é da hora, cê paga de braço. Mas sabe, eu já sei que cê só para de largar. Uma vida, você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O da pena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o papelado é alvejado. Não vê quando nós faz o corre e é esforzado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca. Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece. Mano, eu sou sem seu nome. Mano, eu sou você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego pra ser coiote. Palma no seu cu, eu sou caramelo. Vai, 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 vai. Os quebrada vão sempre chega e surpreende. Faz o que nós pode, pai, nunca nós se rende. Por isso nós mostra umas ideias diferentes. Cê já sabe, nós cantamos o que vivem e o que nós sentem. Dá muita gente ao que nós fala. Mas se a vivência não é sua, mano, cê só tá metendo mala. Então dá hora, coiote, paga de marginal. Que enquanto cê fala do que vem, eu sou hoje linal. Hoje linal, não foi a ponta do que vendia. Falando de crime na periferia. Coisa que só falava lá. Antigamente, faça que só sentar. Você não via, mas durou pra sempre. Aê, sinceramente, você tá minha modinha. Cê tá lembrando... Eu mandei quatro, Bilão, manda quatro. Certo, já faz dia a linha. Olha aí, se não é, já continua. Aê, não leva não, mano, segue tranquilo e calmo. Cê sabe que eu vivo bem, mas através de mim vários salvos. E cê sabe que também são vários salvos. Porque nós temos o que vivem, nós não escutam e falam que sabe. Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão. Mas quando estoura no mundo, mano, cê não pini, ó. Olha, sinceramente, puta, cada um na caminhada. Faz o possível pra dar nome pra quebrada. Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada. E de onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chega e surpreende. Mas canta o que nós vive, mesmo que rende, não canta o que vende. Tua quebrada hoje até tá representada. Mas cê vai voltar pra ela com a sua palapidada. Aê, sinceramente, mano, eu venho do rima. Mas o que mais vende aí no mundo que eu saiba é copaína. É, mas não sou eu que tô vendendo isso. E quando eu pego o mais diferente, eu não sou omisso. Não falo da boca, não falo do crime. Eu vivo com o Mike, se é bom, sobe no rig. Mas então pensa comigo, tá ligado o vagabundo. Mas então pensa comigo, tá ligado o vagabundo. Nós vai mandando acima, que é mil pima por minuto. Nós vai narrando aquele submuto. Imagina o menor que vê alguém que deixa de verdade ganhar um mudo. Na hora com o Dory, você é espelho pra toda quebrada. Mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada. Mandou levantar a mão, mandou levantar no chão. Coral de céu, crime ou paga de coisão. Primeiramente, vai se fuder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar. Sabe que eu sou saca e vou te bater. Você vai voltar pra casa. E aquilo pisa nunca mais. E justamente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. Entende que agora nós fala? Agora vai me explicar. Eu tá rimando cheio de lagunar sua rima. Nós dava pra fazer o pau de ser pisar. Sabe eu não fazendo assim? Não mandou mais rimar pra esse animal. Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola. Agora eu vou abaixar a sua bola. Corre, me pega aqui, não. Não gosto de vergonha. Não gosto de vergonha. Ei, ei, ei. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando, aproveita que você ajoelhou. Agaxi, mano. É, 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 é. O que eu erro tá suave? É o Johnny invejoso. Vou provar que te matei. E você vai ser vinte e ondas. Mas eu ajoelhei. Eu fiz assim, porra. Geral Viu? Esse papo de peneirão está seu. Você levou pra puta que o pariu. O papo é o seguinte refiel. Você sabe que nós é o trem. Porém, essas ideias com o beco de homem. Por que quem come com o Johnny acaba dando tal bem? Eu não falei de Kunal, você tá se comprometendo Abaixa e levanta, é o mestre do agachamento Não desenrola, bolo branco errado, pega e rebola Sabe o que você fala no Bateron? Esse mano só dá pra pro corpo Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não parceiro? É o Vive morto Só que a diferença vai ficar, meu mano Tá aqui o termo é pro todo É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina Só que sou eu que termino Eu te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias é a ludemocrisia Cala sua boca, puxa rima, pode Respeita quem faz a real poesia E faze três, dois, um Esse é o momento que eu me consagro E por isso eu faço bonito Sua revidência, o medo eu flagro Mas agora eu agito no hábito Não importa o magro Tá ligado que eu ativei o nitro Porque se tá ruim é um magro Só que se a batalha tá fácil eu migro Pra um lugar de nível Onde tem uma rima incrível Já você sempre vem com essa Que é fraca ou ruim ou que é imprescindível Só que dessa vez não Porque tá com o MC Que não tem medo de acusação E eu garanto que hoje o maguinho Tá preparado pra derrubar uma grana Não dá não, falta o verso e nenhum barulho Você falou que tava migrando, mano Da hora, vai migrar pra Guarulhos De volta com a sua derrota Porque você é um poroco Chega agora e já me importa Não achando que é tudo isso Eu te amasso, não pra meta e se ao J Que nós tira agora só de chacota Chega a visão que você é só valente Só um moleque Nós não tem pra mais sorrir Essa vida nós manda no rap Sem querer tomutuar Sem querer também pagar Porque não tem resta de monarquia Nós também tamo aí Eu sou plebe fechado Todo dia aí com meus cria Minha rima não tem de barulho Foda-se, você é cusão Eu não quero só barulho Porque vai também é barulho, meu irmão Sabe por que você vai pro chão Quero que pensem na situação Gosto que rima e fique silêncio Isso que causa reflexão Causa reflexão Mas não causa emoção Se você não quer arrancar grito deles Você sabe que você não entende a intenção Qual que é o chão que eu faço em tua ação Meu parceiro por isso que é frustrado Quando você não fica apalado Por ser vaiado Eu sou emocionado Você é emocionado Não, você é emocionado E por esse motivo eu bato em você E cada verso que faço Isso é pesado Nego eu não arranco o rito Mano eu só arranco o cano Mas uma boa de verdade não arranca O vivo tem que ser espontâneo É espontâneo vai ser Por isso que eu tenho que criar uma rima Sempre que eu chego tranquilo Eu sei que não é certo Mas mano não sai de prima Por isso que não é consegue Gosta por ser evolução Que é constante Repai Mas tá aí Cê arranca a trânsula E o álcool sai Cê arranca sangue Mas aqui cê não reparou Que pra mim cê me inovou Viadex se aventurou O velho tá fazendo isso por dito Que engraçado o mago mudou Antes ele vinha até na ideia E pra arranca de trânsula Ele me tomou meu flow De pinta e seu flow Então vou trocar Manda outro agora Porque sem maldade Cê se flow é seu Mó que flow de boroca Mas já segue pra final Mano só tentei fazer Um bagulho que é novo Não leva mal a elejota Cê se flow não é seu Cê acha que é dono do flow todo? Toma essa rima Que é de boa É de graça Vai chegar tranquilo Sua lata arreslaça Quando você vê que nunca Eu vou descer na praça É melhor do que fazer O seu que é mal sem graça Suado e fodido Copiado cuspido Achando que você é dono Dessa fita amigo Mas segue pra mostrar Que eu nunca aqui me aventuro Eu jeito seguro Faço que eu quero Meu jogo é duro Daquele jeito que você não joga Vai sua vez Vai sua vez ô boroca Vai sua vez ô boroca Então eu rumo agora Só que você não tem Que é um jogo de console Você vem falando de futuro Não tá maduro Se realmente seu jogo é duro Mas você é um bunda mole Fazendo o corpo mole Cê não tem raça Por isso você não ultrapassa Vai Isso aqui não é a praça É nossa Eu tenho que fazer um fofoda E não que você ache a graça Quando ela aqui é prato verso Você tá disperso Cê não reparou Há três semanas atrás Ele criticava o Jaya E no dia de hoje Ata o flow Cê copiou Mentira sou poção Porque eu sou o girinal Pra copiar o cara Daquele que fica Amadando o flow e qual Eu prefiro ser atleta E tentar mandar o mortal É melhor que você Eu sou Eu sou o que você tá morando Sou aquele genial Que eu ligo o mundo vital Coroa o coração É querencial De arrimar Se eterno Eu mando o imortal Mando o imortal Eu mando o fatality Acabo com você Que essas ideias é de bases Cê não é imortal Porque um dia vai acabar O seu tempo hoje é esse E você não vai me voltar Eu não quero me voltar Não quero acabar Você quer dar mortal Eu quero imortalizar Então vai patinar de carrapa Porque você é a Daiane dos cantos E o Jota dos orixás Não, não, não Vai ter revisão Vai ser os dois Irinal E vou falar Não tem que puxar pra religião Você puxa seu jorixá E vai fazer uma oração Me remitindo que a oração é a fé Sabe que agora meu parceiro Cê é vingé Você é alienado Porque cê não tá de pé Não sabe diferenciar Ter religião e ter fé Boa! 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 Boa!